E encerrando agora a última palestra, encerrando a 13ª edição da Semana Jurídica, contando na plateia com as presenças da Excelentíssima Conselheira-Presidente, doutora Cristiana de Castro Moraes, o Auditor Conselheiro Substituto, doutor Valdir Polizelli, e doutor Luiz Menezes Neto, Procurador-Chefe da Fazenda do Estado. Nós temos a grata satisfação de receber, para encerrar a Semana Jurídica, o eminente professor, doutor Carlos Ari Sundfeld, que abordará o tema Segurança Jurídica e Eficiência na Aplicação do Direito Público. Com a palavra, mais uma vez, o presidente da mesa, o conselheiro decano, doutor Antônio Roque Cittadini. Bom, vamos dar prosseguimento. Espero que todos se recoloquem nas suas posições aí. Vamos dar prosseguimento e a nossa palestra de encerramento dessa terceira Semana Jurídica. Agradeço a nossa presidenta, doutora Cristiana, que aqui está presente neste momento. O professor Carlos Ari Sundfeld, na verdade, eu deram aqui o currículo para eu ler do professor, do nosso palestrante. Eu vou simplificar e também vou inovar. Na verdade, todos nós conhecemos o professor Carlos Ari Sundfeld. Ele, além de ter habitualmente participado das nossas Semanas Jurídicas, é uma pessoa sempre citada, é um professor sempre lembrado nas nossas discussões e processos aqui. Ele é professor da FGV, mestre e autor de um, não sei se poderia dizer dezena, mas acho que até mais, de trabalhos e livros, alguns dos quais cotidianamente usados por todos nós, pelos funcionários, pelos conselheiros, pelos auditores e pelo Ministério Público aqui no Tribunal de Contas. Então, eu primeiro quero agradecer ao professor Carlos Ari, mas não agradecer só a presença hoje, mas por todo o trabalho, por todo o que ele nos coloca de conhecimento e nesta área do direito público tão difícil e com tantas mudanças que ocorrem que é até difícil acompanhá-las. O professor nos ajuda a todos e ao país, de uma maneira geral, com um enorme esforço que faz, que nós sabemos que é difícil manter atualizado permanentemente, esperando mudanças de legislação. e nós temos a grata satisfação de ter um grande número de obras dele que tanto nós utilizamos. Ele, mais uma vez, dá a satisfação de estar aqui e nós queremos agradecer. É a conferência de encerramento e vamos seguir aquele roteiro da exposição e as perguntas depois na forma como tradicionalmente fazemos. Muito obrigado desde já, professor. Está ótimo. É isso lá. É. Sr. Conselheiro Antônio Rocha Cittadini, Sr. Presidente, Sr. Procurador, a todos os colegas, amigos que estão aqui, muito obrigado pela acolhida mais uma vez. Eu tenho tido a alegria de vir muitas vezes aqui, comentava até com o conselheiro Cittadini, que qualquer dia eu vou entrar com a ação para reconhecimento do vínculo aqui, como funcionário de fato. Tanto tenho vindo aqui, mas sempre com muito prazer, um trabalhador sempre com muito prazer. E o tribunal é um lugar onde as coisas acontecem, cada vez mais nós estamos com os olhos voltados para o tribunal de contas, todo mundo, não só jurídico, mas todo o mundo da administração pública está descobrindo o tribunal de contas, a ação do tribunal de contas, discutindo muito mais o tribunal de contas e tem contado para isso muita coisa. Um ponto importante é a modernização da ação dos tribunais de contas em geral, em segundo lugar, o reforço da sua missão, a ampliação da missão, e isso evidentemente coloca muitas discussões sobre os limites da atividade, sobre a eficácia da atividade de controle, etc. E todo o mundo jurídico passa a olhar com muito mais interesse para os debates que se passam dentro do tribunal e a debater também o mundo jurídico sobre o que faz o tribunal de contas. Então, é muito bom estar aqui. E é também muito bom que nós possamos ter as pessoas do tribunal de contas participando muito ativamente da comunidade jurídica, acadêmica, enfim, da comunidade pública, que discute publicamente o Estado brasileiro e a administração pública. Eu aproveito, então, já que estou falando disso, para fazer propaganda aqui do livro mais recente que nós lançamos na coleção da Sociedade Brasileira de Direito Público, a editora Malheiros, que é esse livro, Contratos Públicos e Direito Administrativo, de que eu sou um dos organizadores, junto com o professor, meu colega, da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Jardim Jurksait, que está aqui, e que tem também a colaboração de, não só dele, mas de outros colegas do tribunal aqui, para discutir o regime das contratações públicas, que é um dos temas que fazem parte da Agenda Brasil. Nós estamos num momento muito importante do Brasil, em que as várias crises que nós estamos vivendo estão permitindo que nós discutamos os caminhos. E uma das constatações, creio quase que um dos consensos que existem no mundo público, e não apenas no jurídico, no mundo público, no mundo político, no mundo dos gestores públicos, é que nós temos problemas estruturais importantes em matéria de contratação pública. Nós precisamos acertar pontos importantes do nosso regime das contratações públicas. Há muita coisa não funcionando. E isso, apesar de nós reconhecermos o quanto o Brasil conseguiu construir de positivo. Se nós compararmos, por exemplo, a experiência da Argentina, que é um país que tem tantas semelhanças conosco, está próxima aqui, e o Brasil, em termos de estabilidade dos contratos, dos contratos de concessão e até a confiabilidade deles, nós veremos que nós não estamos tão mal assim. A nossa construção, nesses anos todos, ela foi positiva, mas não foi o suficiente. Nós temos muita coisa para ajustar. E nesse momento em que o Brasil luta com escassez de recursos, em que precisa melhorar a qualidade do gasto, ainda que não houvesse escassez de recursos. E mais, nesse momento em que o Brasil precisa atrair novos investidores privados, dando segurança a eles, a discussão a respeito disso é muito importante. E o mundo dos publicistas, daqueles que se interessam pela coisa pública, está sendo chamado pelo Congresso Nacional, pelos poderes executivos, a dar as suas ideias. Então, é nesse campo da discussão de novas ideias que se inserem esse tema que eu queria muito rapidamente lhes apresentar, que é o da segurança jurídica e da eficiência na aplicação do direito público, porque este é um campo fundamental em que é preciso fazer mudanças. Nós evoluímos muita coisa no direito público brasileiro, foram décadas de construção bastante positivas, mas que deixaram problemas que precisam ser ajustados. E, por isso, eu tomei a liberdade de propor que a minha apresentação, hoje, aqui de manhã, dissesse respeito a isso. O que nós precisamos ajustar para conseguir melhorar a eficiência e a segurança jurídica na aplicação do direito público brasileiro? Claro que vai nisso uma afirmação, uma constatação de que nós temos problemas de segurança jurídica e de eficiência na aplicação do direito público. É sobre isso que eu gostaria, então, de lhes falar, e falar sobre propostas de mudanças. A ideia é essa. Agenda Brasil, a ampla Agenda Brasil. Vamos falar de propostas de mudanças. Eu espero conseguir operar adequadamente aqui. que eu não consegui. Agora sim. Eu parto de uma lembrança que todos aqueles que vivem no mundo jurídico consideram muito familiar, que é a da famosíssima lei de introdução ao Código Civil. O Brasil tem uma espécie de lei para regular o mundo das leis. Curiosamente, não é a Constituição apenas que faz isso. A Constituição faz, porque a Constituição regula a produção de normas legislativas. Mas não é só ela. Nós temos uma lei para tratar das leis. E essa lei, no Brasil, surgiu em 1942, muito significativamente, numa época de ditadura, por meio de um decreto-lei. Infelizmente, nós já passamos essa época. De qualquer modo, ela continua vigorando. A lei de introdução ao Código Civil foi editada para ser uma espécie de lei sobre as leis, lei sobre as normas, uma lei geral sobre aplicação das normas. Essa lei vigora há muito tempo. E uma pergunta que é importante, vocês verão, num segundo, que tem tudo a ver com o tema que eu lhes propus aqui para a nossa conversa da manhã, é se essa lei ainda é capaz de regular o mundo normativo, quer dizer, de tratar das leis. E por que a dúvida? Não só porque se passaram mais de 70 anos, mas porque foi uma lei, e o nome dela já mostrava, editada numa época em que o mundo público parecia não ter tanta importância, o direito público parecia não ter tanta importância. Uma lei de introdução ao direito brasileiro se chamava lei de introdução ao Código Civil, como se o direito que importava fosse o Código Civil apenas, ou fosse fundamentalmente o Código Civil. É muito interessante destacar que, alguns anos atrás, esta lei teve o seu nome mudado. O nome da lei mudou para a lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas nenhum artigo mudou. Ficou tudo igual. Apenas mudou o nome da lei. Como a reconhecer que não é possível que uma lei geral sobre as leis, sobre as normas, se chamasse lei de introdução ao direito privado. Então, naquele momento em que se mudou o nome da lei de introdução, o que se estava querendo dizer é que essa é uma lei que tem que regular todo mundo das normas. E a pergunta é se o conteúdo dela ainda é capaz de dizer o suficiente sobre o mundo das leis, ou se está faltando coisa importante. Para discutir isso, eu queria muito rapidamente falar do contexto em que essa lei surgiu no início da evolução brasileira da evolução econômica e da evolução estatal do Brasil. O Brasil, na década de 30, é que, de fato, começou a se desenvolver. Em 1942, então, quando surge essa lei, o Estado brasileiro ainda estava no início. Bem, qual era a ideia que se tinha de direito naquela época? E, portanto, sobre leis, a respeito de que falava tal lei de introdução? Pensava-se que o direito era produto de um legislador racional. Quer dizer, nós teríamos leis que muito sistemática e racionalmente conseguiriam colocar ordem no mundo. E, como as leis teriam essa característica, era preciso que depois houvesse órgão de aplicação, fundamentalmente, o poder judiciário. O juiz seria um aplicador dessa lei racional, sistemática, capaz de tratar de todas as coisas do mundo, uma lei que dizia tudo o que era necessário. Até em caso de lacuna, que está referida na própria lei de introdução, o reconhecimento de que poderia haver lacuna na lei, mas se entendia que no próprio direito, quer dizer, no conjunto das leis, haveria resposta para isso. Portanto, uma ideia de que a ordem jurídica seria um sistema capaz de dar respostas para tudo. E o problema da interpretação era um problema relativamente restrito, porque a lei seria produto de uma construção racional e a lei já teria as respostas. De modo que o tema interpretação aparece muito marginalmente nesta lei. O artigo quinto que trata sobre a interpretação considerar o bem comum, os fins gerais, etc., foi inclusive introduzido posteriormente e nisso ficou. Porque parecia que a legislação já dizia a quem a conhecesse o que era devido, o que era obrigatório, seria algo relativamente simples, de modo que o papel do aplicador, do juiz, dos tribunais de contas, que já existiam, então, seria apenas aplicar concretamente aquilo que estava na lei, um papel relativamente simples. Pois bem, essa é a ideia que vigorava no momento em que se construiu essa lei de introdução ao direito brasileiro. Mas será que nós ainda vivemos nesse mundo? O que aconteceu de lá para cá que nos permite colocar em dúvida de que essa ideia faça sentido? Bem, a primeira coisa que aconteceu importante é que nós construímos um imenso direito público, muita legislação, mas muita legislação sobre absolutamente tudo. Nós nos pusemos a regular a atividade administrativa de uma maneira que não existia antes. Basta mencionar o tema licitação, contratações públicas com que se trabalha tanto aqui para que se possa comparar em 1942 o que existia. Era o Código de Contabilidade da União que tinha a respeito desse tema pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. E hoje nós temos uma quantidade enorme de leis, não só no âmbito federal, no âmbito nacional, tratando a respeito de licitação e de contratações públicas. Então, nós temos muita legislação, produzimos muito direito público. Além disso, nós aumentamos muito os controles. nós encorpamos o controle feito pelo Poder Judiciário e, portanto, aumentamos a quantidade de processos judiciais de um modo impressionante. Da década de 1980 para cá, nós transformamos a atuação do Poder Judiciário em matéria pública por meio da criação das ações coletivas, ação civil pública e tudo mais, que são extremamente importantes para a discussão da atividade pública, da legitimidade da atividade pública. Então, muito processo, muito processo judicial, mas não só. Os tribunais de contas daquela época, do passado, década de 40, eles seriam irreconhecíveis para os que vivem no controle de contas hoje. São coisas completamente diferentes. Então, nós temos nos tribunais de contas municipais, estaduais, da União, nós temos um controlador com poderes que não tinha no passado, com uma atuação que não tinha no passado, até porque a legislação aumentou muito. Então, os processos de atuação dos tribunais aumentaram muito. E os órgãos de controle interno, a importância dos órgãos de controle interno, da advocacia pública, das controladorias e corrigidorias internas, e o Ministério Público, o que dizer do Ministério Público, que foi se tornando extremamente importante, inclusive nos seus órgãos parciais específicos, como existe dentro dos tribunais de contas, de maneira que a transformação é impressionante, o aumento brutal da quantidade de decisões, sejam normas, leis e outros tipos de normas, sejam decisões concretas em matéria pública, envolvendo o direito público. É impressionante. E, ao mesmo tempo, nós democratizamos esse país. Então, as decisões sobre as questões públicas importam a uma quantidade enorme de gente, não só importam porque afetam, sempre afetaram, mas importam porque as pessoas se interessam, as pessoas querem discutir, as pessoas querem influir. A democracia produziu esta transformação. No passado, as pessoas eram afetadas pelas decisões, as pessoas que moravam na área rural na década de 40, eram certamente afetadas pelas políticas do Estado, pelas leis, pelas decisões da administração pública, mas não se interessavam por elas, no sentido que não tinham a menor condição de compreender, de influir. Isso mudou radicalmente. As pessoas querem saber o que é que faz o Poder Judiciário, se o Poder Judiciário julga ações em matéria de saúde, como julga, querem saber como é que o Supremo Tribunal Federal vai decidir hoje a respeito da constitucionalidade do porte de drogas. As pessoas se mobilizam para pressionar os tribunais, querem estar presentes, querem participar, fazem passeatas, quer dizer, é uma transformação imensa essa democratização em relação às decisões públicas. tudo isso é bastante positivo, incrivelmente positivo. Democracia, controle, regulação adequada da atividade pública, tudo isso é positivo e nós comemoramos o fato de que estamos aqui nessa etapa da vida do Brasil. Porém, isto deixou sequelas, esse processo de construção deixou sequelas. A segurança jurídica brasileira hoje é reconhecida como muito precária. Muito precária. Contratar com a administração pública hoje é risco alto demais. Ser agente público no Brasil, especialmente, estar em posição de comando é assumir risco demais. a segurança jurídica é precária. A multiplicação das leis, a multiplicação dos controles, dos processos, diminuiu a segurança jurídica. E nós estamos correndo riscos sérios de quebra da estabilidade em vários setores e, globalmente, nós não estamos convencendo a comunidade internacional como gostaríamos de que o Brasil é um país estável. Essa discussão sobre a reclassificação da dívida brasileira, do grau de investimento, tem a ver com estabilidade do país. Não só com o pagamento das despesas públicas ou da dívida brasileira, tem a ver com a capacidade do país prover estabilidade. E o mundo está nos dizendo nós temos dúvidas sobre a capacidade do Brasil prover a estabilidade em geral. Nós vamos olhar para isso e ver o que podemos fazer. E, claro, uma coisa importante é olhar para o campo das decisões públicas e ver quais são os fatores de distorção que tudo isso que descrevi acaba de alguma maneira produzindo impacto. A primeira coisa a dizer é nós temos muitas normas, mas o grau de indeterminação, de incerteza das normas é cada vez maior. Nós aumentamos a quantidade das normas e não aumentamos a determinação. Ao contrário, as normas são cada vez mais indefinidas. As leis são feitas com muito conceito vago, jogando decisões para o futuro, procurando orientar relativamente o futuro, mas não com grau de determinação muito alto. Então, isso significa que há uma incerteza a ser eliminada no momento seguinte. Então, um alto grau de indeterminação das normas sobre contratação pública que vai ser eliminado no momento da sua aplicação e do controle. O problema é que no momento de fazer essa aplicação ou de fazer o controle, pode ocorrer um problema que é o de superficialidade nas deliberações. Decisões em função dos hábitos, em função da escassez de meios, decisões tomadas de modo superficial. Por exemplo, para ser muito franco, no poder judiciário com entusiasmo da ação imediata, das cautelares, das liminares, a superficialidade das decisões liminares em matéria pública impressiona muitíssimo, impressiona muitíssimo. E as estatísticas mostram um percentual muito elevado de deferimento de liminares em ação civil pública e depois o mesmo juiz julga em procedente a ação e caça a liminar meses, anos depois. Quero dizer, as liminares estão sendo decididas superficialmente. Para dar apenas o exemplo do judiciário, mas isso se espalha. A indeterminação ajuda nisso, mas não é a única responsável. Como temos muito controle, muitos órgãos superpostos de controle, muitas oportunidades de controle e prazos longos de controle, nós aumentamos muito o risco de os atos serem invalidados, de sanções serem aplicadas. E isso é um problema, porque contratar com a administração pública para correr os riscos em múltiplas instâncias de invalidação posterior, custa, quer dizer, é um risco que precisa ser quantificado, e é quantificado, os agentes quantificam isso. E isto, sobretudo, isso é grave, isto afasta uma parte do mercado em relação às contratações públicas. Acabam só contratando com o Estado aqueles que são especialistas em correr o risco da contratação pública, que são especialistas em embutir esse risco, em lidar com este risco, este risco específico, não em fazer obras, em fornecer. Então, isso é um problema, por quê? Nós concentramos o mercado, nós aumentamos o preço, aumenta o risco da corrupção, etc. Isso é grave, isso é grave. E, por fim, nós aumentamos muito a quantidade de normas e grande parte dessas normas são regulamentares, são regulamentos administrativos. E, ao contrário do que acontece com as leis que são produzidas democraticamente, gostemos ou não gostemos do legislador, gostemos ou não gostemos da nossa Assembleia Legislativa, da nossa Câmara dos Vereadores, do Congresso Nacional, mas ali estão os representantes que sofrem pressões, discutem publicamente e tomam decisão sobre pressão. Ao contrário dessa mecânica que é democrática, a mecânica de produção das normas da administração pública continua funcionando como no Estado autoritário. A produção dos regulamentos é muito autoritária. As pessoas são surpreendidas com novos regulamentos com impactos imensos em matéria tributária, em matéria funcional, em matéria de regulação sanitária, que transformam tudo de um dia para outro sem que ninguém tenha podido discutir, influenciar, apontar a tempo e hora para a inadequação do que está sendo pensado. Isso é grave. Então, esses são alguns fatores importantes de distorção. Muito bem. E o que fazer? Falando muito de problemas, o que fazer? Como enfrentar tudo isso? Há muita coisa a fazer. Mas nós imaginamos, na academia, na academia jurídica, que mexer na velha lei de introdução às normas do direito brasileiro pode ser uma oportunidade para introduzir nela normas para um mundo diferente daquele, do legislador racional, do aplicador boca da lei. E, depois de muita discussão acadêmica, eu, professor Floriano Azevedo Marques, da Universidade de São Paulo, elaboramos uma proposta que acabou acolhida neste ano pelo senador Antônio Anastasia e o propôs como projeto de lei no Senado Federal, cujo número está mencionado aí, para introduzir, para incluir na lei de introdução às normas do direito brasileiro, dez novos artigos, depois de tantos anos, vamos mexer nesta verdadeira Bíblia do direito, esta ideia, introduzindo dez novos artigos com o objetivo explícito de melhorar a segurança jurídica e de melhorar a eficiência na criação e na aplicação do direito público. Temos que publicizar a lei de introdução, mas publicizá-la para quê? Para aumentar a segurança jurídica e para cuidar da eficiência. Eficiência é importante, eficiência está mencionada constitucionalmente e nós temos que dar incentivos para que haja eficiência em todas as etapas que estão envolvidas nas decisões públicas. Na esfera administrativa, na esfera controladora, isso inclui o Tribunal de Contas, e na esfera judicial. É essa a ideia. Dez novos artigos para a lei de introdução, portanto, ela cresceria muito, com foco em segurança jurídica e eficiência. Não por acaso, embora essa proposta tenha sido produzida já há algum tempo, embora tenha começado a tramitar agora, não por acaso, é algo que está completamente alinhada com as discussões dos últimos dias que tomaram o mundo político em Brasília a respeito da tal Agenda Brasil. Um dos primeiros itens da tal agenda, que nós não sabemos exatamente que agenda é essa, que cada dia os jornais incluem ou tiram coisas, então ainda é uma agenda móvel, que sofre do mesmo grau de indeterminação, aliás, das normas jurídicas. É muito parecido, ninguém sabe exatamente quais são as prioridades. Mas, enfim, estamos tentando construir os consensos. Mas nós estamos alinhados, quer dizer, há um consenso no Brasil a respeito da necessidade. Então vamos discutir como fazer, vamos às soluções técnicas. Aqui um resumo geral do que essa lei trata. e eu lhes explico muito brevemente em seguida mostrando cada artigo. Mas alguns novos princípios para transformar um pouco a nossa visão sobre a aplicação do direito. Vamos falar mais sobre transição. Não é possível mudar as coisas sem pensar em regras de transição. Nós precisamos olhar mais para a transição. Nós precisamos incentivar a negociação na administração pública. Solucionar coisas exige negociação. tudo se negocia. Vamos formalizar e controlar as negociações. Nós falamos muito em sistemas para declarar a nulidade, a invalidade, para punir. Nós temos que inventar modos para reconhecer a validade, para dar estabilidade, reconhecer que algo é válido e dar estabilidade. Nós precisamos proteger os atos em caso de mudança de orientação a respeito de uma certa matéria. Nós temos que proteger os agentes públicos contra a responsabilização excessiva e injusta, que é um grave problema hoje para a eficiência administrativa. Nós temos que introduzir a consulta pública obrigatória para a produção de regulamentos administrativos em toda a administração pública brasileira. E nós temos que introduzir uma ideia nos processos, em todos os processos, não só nos judiciais, de que ninguém pode ser beneficiado ou prejudicado injustamente pela mera existência do processo, sem que se pense na possibilidade de, por algum modo, compensar os benefícios indevidos ou os prejuízos injustos. Esse é um resumo. E eu agora lhes apresento rapidamente, não se assustem, eu estou falando aqui de pé para cansar, e eu sei que todos ficaram com fome brevemente, então eu procurarei apenas lhes apresentar as ideias, detalhar um pouquinho em relação a isso. A primeira coisa, artigo 20, a introdução de um artigo 20 para obrigar na aplicação do direito a que se meçam as consequências práticas, as consequências concretas da aplicação de valores jurídicos abstratos, princípios. nós vivemos uma era em que se valorizam muitos princípios, isso é bom, é bom ter princípios, mas extrair em cada caso concreto decisões concretas a respeito de princípios, não é fazer como mera boca da lei, aquela aplicação que nós imaginávamos que o juiz fazia no passado, é agir como político. E os tribunais de contas hoje fazem exercícios de política, os tribunais de justiça fazem exercícios, fazem escolhas quando tomam decisões envolvendo esses valores jurídicos abstratos e tem que raciocinar como políticos, como reguladores e tem de medir as consequências concretas, gerais, que resultam da sua decisão. Então, essa é a primeira mudança importante de interpretação que nós estamos propondo uma nova visão a respeito da interpretação das normas públicas. Leiam os senhores, nas esferas administrativas, controlador e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem medir as consequências práticas da decisão e a motivação demonstrará a necessidade de adequação da medida, inclusive em face das possíveis alternativas. Um elemento importante desse texto é que se reconhece o campo do controle externo como um campo próprio e que, em relação a algumas normas, merece uma orientação equivalente àquela que se está introduzindo para a atividade administrativa, que nós estamos distinguindo a esfera administrativa da esfera controladora e da esfera judicial, mas tentando identificar pontos que são comuns. Mostrar que há identidade entre o que eles fazem, em certa medida, e impor um novo modo de olhar a aplicação do direito. Muito coerente com isso, o artigo 21 procura obrigar administradores, controladores, juízes, a se colocar na situação do sujeito que decidiu e, no momento em que ele se decidiu, considerando as condições em que ele decidiu. É preciso verificar a realidade que vive aquele que decide. Nós, nas últimas décadas no Brasil, ao investirmos bastante na ideia de ampliar os controles, acreditamos demais em punição, demais, demais. Talvez como aconteceu nos primórdios da evolução da educação fundamental no Brasil, em que os professores estavam aprendendo a lidar com a educação, botavam as crianças na sala de aula e os professores começaram a tentar fazer alguma coisa com essas crianças. No século XIX é isso, não havia uma experiência sistemática de educação infantil. E qual foi a primeira tendência que durou, aliás, bastante tempo em matéria de educação fundamental? Coloque todas as crianças, procurem fazer essas crianças ficarem mais perfiladas e rígidas possível e, se elas não conseguirem ficar, puna, puna. Bater nas crianças, inclusive, foi um método de punição considerado importante como estratégia pedagógica. Bater, 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 bater. Durante décadas o sistema funcionou assim. Evidentemente, com a evolução, se foi percebendo a baixa eficácia de querer ficar distribuindo punições, especialmente sem considerar as circunstâncias em que vivem as pessoas. Imagina querer fazer crianças de sete anos de idade ficarem todas rígidas, paradas, só na Inglaterra, que eles são capazes de ser assim, todos quadradinhos. Também, depois ficam todos loucos aos 30 anos de idade. Bem, o artigo 21, então, eu não vou lhes ler todos os artigos, não se preocupe, mas apenas para destacar um pouco o sabor que têm estas ideias. Diz o artigo 21, A interpretação das normas sobre gestão pública considerará os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos dos administrados. na decisão sobre a regularidade de comportamento ou sobre a validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma, serão levadas em conta circunstâncias práticas que tiverem imposto, limitado ou condicionado à ação dos agentes. É mais ou menos como respeitar a situação do juiz de futebol que é preciso decidir se foi gol ou não foi gol, se foi pênalti ou não foi pênalti, sem ter todos os recursos tecnológicos para ficar olhando as coisas de vários ângulos durante noites e noites em que isso se debate depois nos programas pela televisão. O juiz de futebol é muito parecido com o gestor público. Precisa decidir na hora, não existe alteração. Essa é a circunstância dele. E, evidentemente, não faz muito sentido nós queremos depois reconsiderar o que ele fez sem considerar as circunstâncias em que fez. Isto é um elemento fundamental de interpretação. E eu sei que em muitas situações já vem sendo aplicado isso. Não se trata aqui de propor coisas que são totalmente novas e que ninguém nunca ouviu falar. Já há órgãos de controle, já há juízes agindo assim, aplicando este modo de ver o direito. Só que nós precisamos legitimar esse modo de ver e torná-lo um modo universal de ver o direito público, a aplicação do direito público nessa nova era. O artigo 22 trata da importância de ter regras de transição quando se mudam as coisas. Não é possível imaginar que o regime de previdência, por exemplo, se discutiu muito isso há alguns anos no Brasil, e o Supremo, inclusive, analisou a constitucionalidade dessas mudanças. Mudar o regime de previdência de um dia para o outro sem considerar as pessoas que estão no meio do caminho. É preciso criar regras de transição, mas não é só para isso. Regras de transição em muitas situações. Então, é isso que diz o artigo 22. Como as normas são indeterminadas e depois se vai fazer a aplicação dela impondo deveres, impondo condicionamentos novos de direitos, se vai fixar novas orientações, novas interpretações, é preciso prever regimes de transição. É preciso, ao editar uma norma regulamentar, prever um regime de transição, pensar nisso. E, provavelmente, é uma das maiores falhas dos processos de produção de normas, seja das leis, seja dos regulamentos, a falta de discussão a respeito disso. Cria-se uma nova norma, um estado ideal de coisas, mas não se pensa na transição. E se joga os sujeitos que estão apanhados por essa norma numa situação de insegurança durante muito tempo, até que os responsáveis consigam entender os problemas da transição e lidar com isso nas piores condições possíveis. Muita injustiça, muita decisão desigual e por aí vai. Então, isso tem de ser um dever. E se não for previsto o regime de transição, o interessado tem o direito de requerer a constituição de um regime de transição por meio de negociação. Então, vamos introduzir a negociação aqui. Se não é possível, se não é possível prever um regime de transição geral, é preciso dar oportunidade para a negociação com aquele que é atingido por esse regime de transição e não o poder público em seguida impor arbitrariamente um regime de transição qualquer. Isto vale, evidentemente, para a esfera administrativa, vale para a esfera controladora, vale para a esfera judicial. Então, isso é muito importante, já vem sendo feito de modo informal, relativamente informal na esfera judicial. Há juízes que seguram o julgamento das ações civis públicas, marcam audiências para explicar às partes como ele vai julgar e dão tempo para as partes se ajeitarem. Tudo informal, vamos fazê-lo formalmente. Isso já sei que acontece nos tribunais de contas, sei que acontece nos órgãos de controle interno, então vamos formalizar isso, vamos reconhecer que isso é absolutamente fundamental. E a questão do compromisso tem de valer não só para isso, cada vez mais nós estamos, por meio de autorizações legais específicas ou apenas autorizações regulamentares, admitindo que a aplicação do direito público não, em muitas circunstâncias, não é eficiente com a imposição autoritária e estamos fazendo negociações. Muita negociação. Em algumas esferas as negociações são bastante intensas, por exemplo, no âmbito do Cade, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, negocia-se muito quando dá aprovação dos atos de concentração as condições que são razoáveis para as partes, mas em esfera de sancionadora também. A aplicação de sanções que sempre foi visto como uma das emanações do poder do Estado, a potestade inegociável do Estado, hoje em dia gera muita negociação para a solução amigável de processos sancionadores. E é importante lembrar de toda a experiência dos TACs, dos Termos de Ajustamento de Conduta, que se criou a partir de um dispositivo muito breve da lei da ação civil pública. Então, nós já admitimos a negociação, só que nós não temos um regime geral. Problema, há risco de perder o controle. Não existe disciplina adequada das negociações. E o que se quer é colocar um pouco de ordem, exigir procedimento e exigir, sobretudo, transparência. Daí a previsão de autorização geral de negociação, mais o estabelecimento de limites para essa negociação, limites materiais, limites substantivos e alguns limites procedimentais, como a necessidade de consulta pública a respeito do acordo celebrado, a necessidade de oitiva do órgão jurídico. E a norma lá, no parágrafo segundo, prevê a possibilidade de se levar a juízo essas negociações para preservar o agente público contra o risco de posterior acusação de irregularidade funcional por ter feito essa negociação. Porque é um dos grandes problemas para os agentes públicos negociarem, o fato de que, mesmo com normas assim que procuram criar algum tipo de controle, há um alto grau de indeterminação e, portanto, quem negocia e faz acordo corre riscos. O agente público e o agente privado. O agente privado quantifica o risco. O agente público não tem como fazer isso. Ou, se fizer, a opção dele possivelmente será por não fazer acordo nenhum, simplesmente para se preservar de qualquer risco. Então, é preciso lidar com esta questão. E o modo de fazer isso é permitir que as partes convencionem levar isso em procedimento de jurisdição voluntária ao Poder Judiciário para preservar para o juiz autorizar o acordo com o objetivo não de evitar a invalidação posterior, quer dizer, para comprometer o judiciário com aquela decisão, o que tornaria muito difícil fazer qualquer acordo, mas para excluir a responsabilidade pessoal do gestor público. apenas para que ele possa mostrar ao juiz que ele tomou todos os cuidados necessários na negociação e que, se um dia isso vier a ser invalidado, a negociação e o acordo vier a ser invalidado, isto não importe em responsabilidade pessoal. Segurança jurídica para o gestor público, depois de haver demonstrado ao juiz que ele tomou todas as cautelas necessárias. ainda que não se deva, talvez, dar segurança absoluta contra a invalidação a esses acordos, o que poderia ser excessivo, pelo menos no presente estágio de prática a respeito dessa matéria. A ideia seguinte é aproveitar a experiência que nós já temos da ação direta de constitucionalidade que foi criada para o Supremo Tribunal Federal, declarar a constitucionalidade das leis e que foi usado pouco até hoje, mas de qualquer modo o instrumento existe e foi criado em virtude do reconhecimento de que nós estávamos tendo problema no Brasil de insegurança legislativa, porque a lei era editada e em seguida havia uma judicialização imensa e a administração pública não tinha condições de implementar a política, às vezes política emergencial, por exemplo, isso teve de ser invocado quando se tomaram as medidas em 2001 para o racionamento de energia elétrica. A discussão caso a caso da validade ou invalidade da lei estava colocando em risco o plano de racionamento ou nós íamos todos nos afundar em trevas, porque o problema seria a falta de energia. E a solução foi usar a ação direta de constitucionalidade para que o Supremo examinasse de uma vez por todas se era constitucional ou inconstitucional, o Supremo examinou, reconheceu a validade, o programa foi aplicado, superamos a crise, agora estamos vivendo outra, mas é outra. E esse instrumento se mostrou útil. Mas por que só para as leis? Por que só para as leis? Por que não para os regulamentos administrativos? Por que não para os contratos de longo prazo? Então, essa é a ideia. E por que só constitucionalidade? Por que não legalidade? Então, vamos criar uma ação que possa ser proposta para reconhecer a validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Levar ao juiz isso e se o juiz reconhecer a validade, ele dará a essa declaração efeitos gerais erga omnis, conseguindo estabilidade. O regime para fazer isso, nós já temos no Brasil, é da ação civil pública. Por que a ação civil pública só para anular as coisas? Só para responsabilizar? Por que não a ação civil pública para reconhecer a validade? É importante para a segurança jurídica. Agora, vou ficar olhando para cima aqui, porque alguma coisa aconteceu na minha telinha aqui, então, vocês não se assustem que eu estou olhando para cima. O artigo 25, o artigo seguinte, vocês devem estar medindo quantos artigos faltam e entrando em pânico, mas não se assustem. O artigo 25, trata um pouquinho mais especificamente da segurança jurídica na revisão de validade dos atos. Qual é a questão? É preciso garantir que não se coloque em risco a permanência do ato só porque se mudou de orientação geral. E que não se coloque em risco também a situação da autoridade que decidiu, porque anos depois de ele ter decidido, até em função daquele caso, se vem fixar uma orientação geral contrária àquela que ele adotou. Isso é uma coisa do dia a dia do controle. Aqueles que têm que decidir nos primeiros momentos correm o risco de não existir orientações consolidadas e eles têm que inventar o caminho. E o risco é que depois, quando a orientação sai, eles sejam punidos por ter tomado a orientação contrária. Isso não faz o menor sentido. Isso é um risco inaceitável, é absurdo. E tem consequências gravíssimas, gravíssimas, em termos de eficiência na aplicação do direito. Por quê? Porque os agentes públicos, muito naturalmente, ficam fixando as orientações que provoquem menos riscos para eles. Isso não faz sentido. O risco pessoal não é um risco importante, decisivo, que tem que ser levado em conta ou se fixar uma orientação sobre matéria de interesse público. Quem decide tem que estar preservado. Os juízes são preservados de responsabilidade pessoal quando decidem. Por quê? Para que eles não fiquem pensando em si mesmos quando têm que decidir sobre a liberdade dos outros, sobre a constitucionalidade das leis. Os juízes são protegidos não é por acaso, porque é fundamental protegê-los, para que eles não fiquem pensando em si mesmos, fazendo conta com os seus riscos. Então, é preciso que se reconheça que o servidor público, a autoridade pública, o controlador público não é melhor nem pior porque ele não consegue acertar na loteria das orientações futuras. E é isso que essa norma diz. Procura estabelecer, então, esse princípio que já está, aliás, na lei de processo federal, mas só vale para a União e só vale para as situações específicas e o que falta lá é algo importante, é procurar ajudar na definição do que é uma mudança de orientação, porque não é o fato de que houve uma decisão antes num certo sentido, basta ter havido uma decisão, um comportamento antes para que se tenha uma orientação, senão nunca teríamos nada a punir, não é verdade? Todas as pessoas diriam, não, eu simplesmente decidi assim, mas depois mudar a orientação, isso não faz sentido, então nós temos que ser capazes de, numa lei, dar parâmetros para que se identifique o que é uma mudança de orientação, e é isso que o Parágrafo Único procura tratar. O outro ponto bastante importante e com o que os controladores lidam frequentemente é que uma vez constatado que uma certa situação iniciativa, um ato, um contrato, etc., são inválidos, irregulares, não é possível mais imaginar, como se imaginava no passado, que nós estejamos diante de uma solução simples, que a regularização seja uma situação simples, invalida tudo, pronto, fica declarada a nulidade e acabou, não é assim. O controlador não esgota a sua atividade dizendo, isto não vale, tem de ser colocado em ordem. O juiz não cumpre a sua função jurisdicional simplesmente quando diz este contrato foi produzido em violação da lei, portanto, ele não vale. Isso não basta. Se o contrato foi celebrado, o contrato foi de alguma maneira executado, é preciso saber como é que se vai regularizar a situação inválida. Esse é um ponto central da discussão e este é um ponto central da discussão também no controle aqui no Tribunal de Contas. De modo que, só falta eu só ter apertado o botãozinho, se for fácil assim eu vou ficar com vergonha de todo mundo aqui, dizer que eu também não tentei, mas não se preocupe, eu estou me virando aqui. Bem, então, o que é que a norma procura dizer a respeito disso? que cabe a quem decide a invalidade dizer quais são as consequências, como é que se vai fazer para regularizar. Esta é uma missão a ser atribuída a quem decide sobre a validade ou a invalidade, na esfera administrativa, na esfera controladora ou na esfera judicial. E, evidentemente, é preciso levar em conta alguns parâmetros para fazer isso. é preciso tomar a decisão que seja proporcional, seja equânime, seja eficiente. Não é possível impor ônus ou perdas que, em função das peculiaridades, sejam anormais, sejam excessivos. Não é possível imaginar que alguém que se envolve numa situação de invalidade deva só por isso ser punido e a punição seja a perda de tudo. Isto é algo que realmente não faz sentido. É preciso considerar cada situação dentro da sua peculiaridade. É preciso motivar, dizer por que está fazendo de um jeito ou está fazendo de outro. A preocupação subsequente é com a responsabilidade, ainda com a responsabilidade dos agentes públicos, que vem sendo cada vez mais responsabilizado por suas decisões, sejam as autoridades que decidem, sejam, inclusive, os que opinam nas áreas técnicas, nas áreas jurídicas e tal, se vem muito questionando a responsabilidade pessoal de alguém na tomada de decisão. Bem, o efeito disso todos conhecemos e está sintetizado nesta imagem. Contra o risco de responsabilização, o melhor caminho é a omissão. E isto tem causado problemas gravíssimos dentro da administração pública. e problemas gravíssimos porque nós temos uma administração pública cada vez mais complexa. Então, como ninguém quer correr risco, é preciso um acordo universal entre todos os envolvidos dentro da administração pública e, de preferência, com todos os potenciais críticos. Enquanto não se alcança esse acordo, nada se faz. E só corre o risco de fazer as coisas os que são imprudentes, dizer que não estão suficientemente alertados sobre os riscos que estão ocorrendo, ou estão de má fé. Ou são pessoas cuja coragem de correr riscos excede, talvez, o que seria desejado, pelo menos do ponto de vista pessoal. Então, a proposta é que se reconheça que o agente público tem que responder por suas decisões, inclusive por suas opiniões técnicas. Tem que responder. Sim, não é possível. Que um parecerista ou uma autoridade decidida não tenha a responsabilidade pelo que faz, pelo que diz. Tem que responder. mas desde que haja com dolo ou com culpa grave, com erro grosseiro. E é preciso definir o que é erro grosseiro, porque um dos problemas que tem acontecido, embora se reconheça, sim, de uma maneira não absoluta, mas razoavelmente aceita que as autoridades e aqueles que opinam não podem ser responsabilizados se não cometerem erro grosseiro, bom, tudo se considera erro grosseiro. Quer dizer, é erro grosseiro não acertar a opinião do juiz ou do tribunal de última instância. Isso não faz sentido, isso está errado. Até porque, se fosse assim, o tribunal de justiça, quando muda a decisão de juiz de primeira instância, deveria mandar abrir um processo disciplinar contra ele, porque ele teria cometido um erro grosseiro. E, evidentemente, a aplicação do direito gera divergência, isso é natural. O que não é possível é as pessoas agirem com culpa grave ou com dolo. E mais. Isso é importante. Mas uma coisa mais é importante ao ver desta proposta. É preciso que o agente público não seja abandonado pela administração pública quando o seu ato é questionado, ou quando ele é chamado pessoalmente a responder pelo seu ato, como se o ato público fosse uma manifestação da vida privada dele. Muitas vezes se justifica que ele deve se virar sozinho com o fato de que, afinal de contas, ninguém pode ficar defendendo se ele agiu ilegalmente. mas o risco de se questionar os atos de um gestor é um risco natural à atividade de quem decide. e não é possível que a organização considere que o sujeito quando decide o faz a título pessoal, ele faz como membro de uma organização. Então, é preciso, é isso que diz o parágrafo segundo, é preciso que o agente público conte com o apoio da organização a que pertence nas discussões sobre o exercício das suas competências sempre que esse exercício se o tiver sido normal. Para caminhar aqui para o final, os dois últimos artigos, aqui muito mais rapidamente, o artigo 28 estabelece uma coisa simples que eu já mencionei, é o dever para todos os municípios, todos os estados, para a União, de fazer consulta pública como condição da edição de todos os atos normativos administrativos. É isso que diz o texto e que pode ser visto como muito radical, dirão alguns, mas e as urgências? Não faz. E as urgências? Vamos paralisar a administração pública para ficar discutindo tudo antes? Como se faz no legislativo, as coisas não são decididas imediatamente? Essa é uma boa preocupação, mas não é um problema. O parágrafo terceiro institui uma espécie de sistema parecido com o da medida provisória, permitindo que se edite o regulamento e se abra a consulta pública quando da edição do regulamento, no caso de urgência, e depois ele será confirmado em 120 dias num regime muito parecido com o da tramitação da medida provisória. A transformação disso, por exemplo, em matéria tributária, é radical. O grau de transparência das administrações tributárias no Brasil, quando da edição dos regulamentos, é baixíssima, baixíssima, e ocorrem coisas realmente muito problemáticas por conta disso, seja na esfera privada, seja mesmo na esfera pública. Por fim, o último artigo dos dez aqui que nós estamos propondo, é o artigo sobre processo. Provavelmente o mais... Tudo é polêmico, não tem nada que não seja, mas o mais impactante para as nossas visões normais, segundo a qual, o processo não existe. Para nós, o custo do processo não existe, é como se isto pairasse no espaço. Quem está envolvido ali parece que está envolvido em uma coisa que não pesa, não custa, não demora, e isso é de uma irrealidade chocante. Por exemplo, alguém que é questionado em uma ação civil pública tem que se fazer de conta que aquilo não custa, até porque não tem nem condenação em honorários, por exemplo. Não estou dizendo que deva haver, mas é preciso que se considere o custo do processo. E aí é difícil fazer uma norma que dê algum equilíbrio que não seja uma norma que dê a quem decide o processo o poder de razoavelmente tentar evitar a distribuição injusta das cargas. E é isso que diz a norma. A decisão do processo na esfera administrativa controladora ou judicial poderá impor compensação razoável por benefícios indevidos ou prejuízos anormais e injustos resultantes do processo ou do comportamento dos envolvidos. E a decisão sobre a compensação será motivada ouvidas previamente as partes sobre o seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. E as partes poderão fazer um compromisso no início do processo para evitar esses danos. Isso aqui tende a gerar maior responsabilidade no comportamento das partes. Isso não é uma decisão radical de impor ônus a quem inicia processo. Não é nada disso. É preciso, no entanto, dar a quem decide o processo na esfera administrativa controladora ou judicial uma competência para, razoavelmente, compensar a distribuição injusta das cargas do processo ou das vantagens do processo, que, às vezes, mover processos gera vantagem. que hoje é uma realidade generalizada na esfera administrativa, na esfera controladora e na esfera judicial. Eu sei que abusei da paciência de todos já nesse horário para apresentar toda essa proposta, mas o que nós estamos procurando fazer com esse debate no Senado Federal é tentar tratar de um ponto que tem sofisticação, como sabem todos que estão aqui, e que não admitem soluções fáceis, mas é preciso que, ao pensar nesta agenda Brasil, ao pensar e melhorar o ambiente de negócio do Brasil, etc., nós pensemos também em dar um passo além do que já fomos na construção do nosso sistema de aplicação do direito público. É preciso fazer um diagnóstico adequado, mas é preciso pensar também nas soluções, é preciso chamar as pessoas que trabalham com isso nas mais diferentes instâncias a colaborar com essa discussão. Talvez não sejam essas normas as melhores propostas, mas é preciso que nós pensemos seriamente se nós não devemos ter um estatuto geral que valha para a União, para os Estados e para os municípios a respeito dessa matéria. Hoje nós já temos leis gerais de processo administrativo, mas elas são federais, federal, estaduais, municipais, já temos leis sobre processos de controle de contas que também existem em cada esfera, etc. Nós precisamos ter algumas normas que valham nacionalmente para a esfera judicial, para a esfera controladora e para a esfera administrativa no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Construir isso exige, creio eu, um esforço de colaboração de todos envolvidos. Queria mais uma vez agradecer a imensa generosidade do convite que me foi feito, o conselheiro Roque, que me permitiu estar aqui mais uma vez e nesse momento para defender a ideia de que nós podemos propor coisas e melhorar a gestão pública, o controle público e o controle judicial. Muito obrigado. Reteramos os nossos agradecimentos ao doutor Carlos Arif Sanfelder, nosso palestrante de tanto tempo e cada vez mais brilhante. Nós já temos algumas perguntas aqui, os que tiverem perguntas tragam rapidamente porque nós temos um limitado tempo. Exatamente. A pergunta é se essas normas seriam suficientes para evitar a atual fuga dos idealistas da vida política. Considerando o risco patrimonial e pessoal que aflige os atuais gestores públicos, eu creio que não, eu creio que não. Mas eu acho que não é pouca coisa reconhecer que esta fuga está acontecendo e procurar fazer alguma coisa para evitá-la. É preciso que nós comecemos a produzir algo e o que eu creio que essa proposta reconhece é que nós fizemos muito para punir as pessoas. Muita norma não é para punir. Por exemplo, a lei da improbidade é uma lei feita para punir, não é para outra coisa senão para punir. baseado na ideia de que ameaçar com punição pode ter efeitos positivos. Em alguma medida é verdade. Em alguma medida é verdade. Agora, nós temos muita ameaça de punição, mais ameaça do que efetividade, porque não é possível cumprir todas essas ameaças, são muitas normas e muito abertas. Só que isso gera efeitos perversos, como todos nós sabemos, e provoca esta fuga. Então, nós precisamos agora voltar a equilibrar as coisas. Não para acabar com os controles. E esse eu acho que é um ponto central. Muitas das reações aos excessos, aos desequilíbrios e à insegurança, acabam sendo propostas de limitação do controle. Então, vamos proibir eliminar o judicial, vamos fazer o tribunal de contas, parar de aplicar, de tomar decisões, vamos tornar um... Vamos acabar com o tribunal de contas, vamos... Enfim, aí são ideias, vamos extinguir a ação civil pública, vamos punir os promotores que propuserem a ação de improbidade ser julgada em procedência, coisas assim. São reações contra o controle. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos qualificar o controle. Na medida em que nós qualifiquemos o controle, nós damos um passo além e nós protegemos as pessoas que estão na esfera pública. Nós precisamos trazer pessoas para a esfera pública, que não afastar. E trazer essas pessoas depende de nós qualificarmos os controles que são feitos sobre elas. É isso que nós imaginamos. Bom, eu não mencionei, mas a primeira questão era do Emerson Pontes. Pontes. E agora do Felipe Neves de Oliveira. Tendo em vista a antiguidade da lei de introdução ao Código Civil, quais são os entraves para a criação de uma nova lei que se adeque aos tempos em que vivemos? Bom, eu acho que há um primeiro entrave. A visão de que a lei de introdução ela é imutável. A Constituição Brasileira muda com uma facilidade impressionante. Muda mais do que a portaria do administrador tributário de São Paulo. É uma coisa em que se mexe com muita facilidade. O Código Civil menos. As pessoas têm mais respeito pelo Código Civil. E a lei de introdução mais ainda. Ou menos ainda. Talvez porque é a primeira coisa que se estuda quando se entra na faculdade de Direito. Então, parece que é algo como... Para preservar. É, uma coisa do passado, da antiguidade, tem que se preservar. Bom, essa é uma visão muito da tradição. Esse é um lado. O segundo lado, e é por isso que eu gostaria de convocar todos aqui para se entusiasmar pela ideia de discutir isso, é que é muito difícil fazer normas gerais que possam valer para a União, Estados, Municípios, Justiça Federal, Justiça Estadual, Tribunal de Contas Municipal, agências reguladoras, em todas as matérias. E que ajudem. Nós temos produzido algumas normas para tentar melhorar as coisas em âmbitos mais restritos. A lei estadual de processo de São Paulo, por exemplo, procurou qualificar as decisões públicas. As leis que regulam os processos do Tribunal de Contas, o processo de administrativa tributária, tentam fazer isso. São esforços, só que são esforços parciais e que, evidentemente, têm lá suas preocupações que não necessariamente conseguem tocar, pelo menos todas elas, nesses pontos, que são esses pontos de sensibilidade. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é nós termos mudanças ideias, formarmos consensos sobre o que se pode fazer por meio de normas, redigirmos essas normas, convencermos o Congresso Oceano a aprová-las e depois transformá-las em realidade, quer dizer, fazer com que elas sejam levadas a sério. Então, esse processo de construção tem que ser um processo de construção de consensos, mais do que edição de uma lei. Construção de consensos. Essa é uma provocação que o senador Anastasia é um professor de Direito Administrativo, uma pessoa muito respeitada por todos os partidos, inclusive, considerou que era importante fazer. E fazer não para que seja aprovado imediatamente, talvez, muita coisa tenha que ser mudada, mas sempre com essa visão. Nós somos uma lei nacional que valha para várias esferas e que qualifique as decisões públicas em geral, na esfera administrativa, na esfera controladora e na esfera judicial. seria esse o campo de abrangência. É um grande desafio, muito, muito difícil. Ok. Hugo, você.